Hey Gamers, Catrinha aqui e hoje estou trazendo mais um vídeo para vocês de Undertale Eu sei que era para mim ter postado Undertale sábado e domingo Mas quando eu estava de viagem não deu para postar Então vou ficar aqui com vocês Uns últimos minutos para poder tentar repor os dois episódios que eu perdi E eu vou tentar postar mais ainda o episódio que iria sair hoje Só que no lugar dele está saindo os dois que eu perdi E galera, sobre o concurso também vai tentar sair Eu ainda estou editando o vídeo do concurso Muita gente falou que ia participar, só que acabou não fazendo Então isso deu um pouco de trabalho também para poder fazer o vídeo Mas tudo bem, vamos lá, se não vem ao papo A gente tinha parado aqui né A gente tem que entrar na casa Sentir o cheiro Surpresa É uma torta de caramelo canela É uma torta de caramelo canela Ó Eu pensei que deveríamos celebrar essa chegada Eu quero que você se sinta bem Bem vivendo aqui Então deixaria a torta de lesma para outra noite Eca Aqui, eu tenho outra surpresa para você Aqui está Ó Um quarto seu Espero que goste Ó Que fofo Ah Ela precisa queimar Hum Sinta-se em casa Vou no meu quarto O que que tem aqui? Olha esses Brinquedos legais Eles não te interessam nem um pouco É É Ok Um quarto de trato vazio Isso é realmente empoeirado Vou guardar a roupa, né Vamos lá para ver Eu dormi Tomei Uma torta Você obteve uma faixa de torta de caramelo canela Bom, a torta é a nossa mamãe agora Já de pé Pelo que vejo Espero que você saiba o quanto estou feliz De ter alguém aqui Há tantos livros velhos que eu quero compartilhar Eu quero lhe mostrar meu local favorito Para caçar insetos Eu também preparei Um currículo Para sua educação Ó Isso pode ser uma surpresa para você Aham Mas eu sempre que sempre... Olha Na verdade, talvez não seja tão surpreendente assim Contudo Eu estou feliz Eu estou feliz de ter alguém vivendo aqui Ah! Você queria alguma coisa? O que era? Quando eu iria para casa Perdão Então Está... 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 É a sua casa agora Aham... Você agradeceu de um vídeo com o filme É chamado de 32 Os... Interessante Que tal? Claro Eu estou feliz de ter um ex-menino divertido Eu faço tudo sobre as lesmas Mas você sabia que as lesmas As vezes Interventem em seus sistemas de gestores conforme crescem? Não, não sabia Interessante Interessante sim Bem E com tudo isso para ensinar de mais alguma coisa Diga Como sair das ruínas Eu tenho que fazer algo Fique aqui Eu acho Eu não sei aqui embaixo Acho que ela está aqui Deseja saber como retornar para casa, não é? Enfrente esta... Enfrente esta... Jesus Cristo Enfrente esta O fim das ruínas Uma saída de mão Única para o resto do subsolo Eu irei destruí-la Ninguém jamais poderá sair novamente Agora Seja uma boa criança Suba Todo humano que cai aqui acaba com o mesmo destino Eu vi isso se repetir de novo e de novo Eles chegam Eles partem Eles morrem Criança ingênua Se você deixar as ruínas Eles E as gore Mataram você As gore As gore Gente eu conheço toda a história Mas eu não sabia que as gore faria isso Gente Eu estou apenas te protegendo Entende? Vai para seu quarto Não tente me impedir Não tente me impedir Não tente me impedir Esse é seu último aviso Você quer sair tanto assim? Hum Você é exatamente como os outros Só a solução para isso Prove em si mesma Prove para mim que é forte o suficiente para sobreviver Meu Deus Meu Deus Eu bloqueio o caminho Calma Calma, calma, calma Agir Não É Verdade, sei lá Ou par Mas gente, calma Tô apanhando Mas a Serial olha fixamente pra vocês Verdade ou par Não, gente, vou morrer Serial prepara um ataque mágico Dá pra comer um pau Não sei Não sei Eu vou pauzinho O que que faz? Só um item Vou comer a torta Ah Gente Tô apanhando pra caramba Caramba Tô apanhando pra caramba Caramba Eu vou morrer Imagina Conversa Mas eu não consigo pensar em nenhum assunto pra conversar Gente, mais um hit eu vou morrer O que tá acontecendo? Eu não tô levando um hit Tô apanhando pra caramba Tô apanhando pra caramba Tô apanhando pra caramba Ataque ou fuja O que é essa? Lute comigo ou fuja Eu não vou voltar com você Pare Pare de brilhar desse jeito Que jeito? Voce atrás Ataque eu respirar fundo Repar Eu sei que você quer ir pra casa Mas... Mas por favor Vão pra cima agora Eu prometo cuidar bem de você aqui Eu sei que não temos muito, mas... Podemos ser uma vida boa aqui Por que você está... Por que você está... Por que você está tornando isso tão difícil? Por favor Vão pra cima Haha Patético, não é? Eu não consigo salvar Se... Sequer uma única criança Não... Eu entendo Você apenas seria infeliz Pessoa aqui embaixo As reinas são muito pequenas Quando você consuma com elas Não seria certo Você crescer em um lugar com o oeste Minha expectativa Minha solução É o medo Por você Minha pequena Eu deixarei de lado Se realmente quiser deixar as ruínas Eu não te encontrei Porém Quando eu for ir embora Por favor Não volte Espero que entenda Awww Gente, eu estou chorando Adeus, minha pequena Cara, que triste Meu mouse está aqui Tira aí, pronto Que cheio de brigadeiro Que cheio de brigadeiro Topa Inteligente Muito inteligente Você se acha mesmo Uma criança esperta Não acha Neste mundo É matar ou morrer Então você foi Capaz de ligar Pelas próprias regras Você poupou a vida de uma pessoa Rê 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 Você não deve estar Se sentindo uma maravilha Você não matou ninguém Dessa vez Mas o que você fará Se encontrar um assassino Impecável Você vai morrer E morrer E morrer E morrer Até você cansar de tentar O que for então Você matará Por frustração Ou desistirar Ou desistirar completamente Deste mundo E deixará eu render O poder Para controlá-lo Eu sou o príncipe Jesus Eu sou o príncipe do futuro deste mundo Não se preocupe Pequena Criança Monarca Meu plano não é regicídio Isso é muito mais Isso é muito mais interessante Gente Ok Já foi um episódio Tchau